Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo no nosso canal, hoje vamos dar uma dica rápida de como retirar manchas causadas por permanganato de potássio, como vocês já sabem, a maioria das vezes que usamos o permanganato de potássio para poder usarem feridas, para poder dar um banho animal, alguma coisa assim, o permanganato de potássio ele deixa uma mancha meio amarronzada na pele ou se as vezes você está usando na pia da sua casa, em algum lugar, você vai perceber que fica essa mancha com essa coloração assim, ele fica roxinho a princípio e depois ele vai ficando um marrom, parecendo um ferrugem, então quando você está com seus dedos tudo limpinho, você bota seu dedo no permanganato de potássio e aí vai ficando essa mancha maravilhosa, que eu vou deixar aqui minha mão aqui um pouquinho só para vocês poderem dar uma verificada na diferença da coloração e como retirá-las, porque você vai lavar com água e sabão, você esfrega, esfrega, esfrega e não sai de jeito nenhum, não sei se já está dando para perceber a diferença da coloração que dá, inclusive nas unhas, você fica com essa coloração impregnada, olha aí, olha a ponta do dedo, isso aqui você pode lavar com água que não vai sair de jeito nenhum, se você se manchou a pia ou alguma coisa assim, a esposa quase que mata o sujeito, então, ó, vou dar uma secadinha aqui com o papel, só para poder mostrar aqui na câmera direitinho, então, eu acabei de trabalhar com a permanganato de potássio e está aí, olha que coisa linda, maravilhosa, mas eis que vem a solução, um liquidozinho mágico, que você põe o seu dedinho ali rapidinho e, será que dá a diferença? Olha aqui, só de encostar, cara, olha que líquido, olha, olha que bacana, olha, rapaz, eu vou falar com você que eu esfreguei minha mão, descobri essa coisa essa semana, esse líquido e, olha, não tem que fazer esforço, não tem que fazer nada, cara, só de passar, pá, acabou, não tem mais mancha de permanganato de potássio, pensar que o dedo estava com essa coloração, olha aí, nada, não ficou nada, eis que agora vem o pulo do gato, segredinho é, esse, água oxigenada e vinagre, então, você mistura metade de água oxigenada, metade de metade de vinagre, metade de água oxigenada, e eis que a misturinha mágica está pronta, e aí você pode, mais uma vez, sujar o dedo na água com permanganato de potássio, sem medo de ser feliz, limpou, manchou, a aguinha com vinagre e água oxigenada está resolvida. É isso aí pessoal, foi uma dica rapidinha, um abraço a todos, espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês, tudo de bom e até mais, até o próximo. E eu sei que vocês não iam resistir e iam me perguntar nos comentários, o que que acontece se pegar o permanganato de potássio e jogar aqui dentro? Vamos descobrir agora, que a curiosidade não mate o gato. olha lá, a mancha desaparece, a cor do permanganato de potássio desaparece instantaneamente. show de bola, ó, o dedo que estava roxo não está mais. Um abração pessoal. show de bola. show de bola. show de bola. Curiosidade, diz que eu tenho um monte de permanganato de potássio, vou misturar aqui para ver o que acontece. Muito bacana, o papel voltou a ficar branco. Música 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 Música